Nós estamos acompanhando a evolução da epidemia no Estado. Nós tivemos uma certa estabilização na última semana na demanda por leitos, ou seja, na necessidade de novos leitos, da ocupação dos leitos do Estado. Isso para nós chama atenção, porque num primeiro momento, ainda que precoce, pode sugerir o início da interrupção realmente daquele crescimento que nós vimos observando no mês anterior. Então, para nós é muito importante essa informação, porque isso pode mostrar efetivamente que nós interrompemos a subida, o número de casos que nós já vínhamos observando há alguns dias, e que possivelmente nós poderemos ter uma queda ou uma tendência por algum período de estabilização dos casos no Estado. De uma forma geral, o que nós estamos vendo é que há uma tendência nesse momento de diminuir o aumento dos casos. O que a gente entende com o aumento dos casos? É que o dia seguinte tivesse mais casos, mais demanda por internação, do que no dia de hoje. E não simplesmente que hoje nós tivemos um somatório de casos confirmados maior do que amanhã. Porque isso vai ser natural. A cada dia a gente soma mais casos, então vai ter uma tendência de um número confirmado maior, tanto de casos novos e, infelizmente, também de óbitos. Mas, de uma forma geral, o que nós estamos vendo é que é possível que, no total do Estado, nós temos que lembrar que o Estado de Minas tem várias regiões, então, uma região ou outra pode ter um comportamento diferente, mas, no total do Estado, há uma tendência à estabilização. Essa estabilização, ela inicialmente nos marca o que a gente chamou de platô, que seria ficar com o mesmo número, ou o número aproximado, por um tempo. Mas não me parece que seja precoce nós pensarmos que, em breve, nós teremos o início da queda, da diminuição dos casos. Eu acho muito importante que todos entendam que, mesmo baixando, mesmo começando a ter menos casos do que nós vimos tendo, mesmo diminuindo a necessidade pela procura, pela ocupação hospitalar, pela internação hospitalar, é muito importante que as pessoas entendam que nós ainda temos um contingente muito grande da sociedade que não teve a doença e que as medidas de cuidado, de manter um certo grau de distanciamento, uso de máscaras e higiene, elas terão que ser mantidas mesmo depois da sinalização da queda, porque, senão, nós podemos ter aquilo que se chama de segunda onda, ou terceira onda, que seria um novo aumento de casos. É de se esperar que nós tenhamos algumas ondas, mas elas serão tanto menores quanto mais cuidado a população tiver e quanto mais distante do momento atual elas forem. Obrigado. Obrigado.